A União Europeia e Cuba assinaram esta sexta-feira um acordo considerado histórico para a normalização das relações entre Bruxelas e a Ilha das Caraíbas. É um passo importante para que os 28 Estados-membros possam desenvolver relações económicas e comerciais de forma plena, assim como novas formas de cooperação com Havana. O acordo foi possível depois de dois anos de negociações.